Olá a todos, meu nome é Washington Luiz, sou psicólogo da Rede de Atenção de Saúde Mental do Rio de Janeiro, pela Prefeitura, sou coordenador técnico do CAPS 2, Carlos Augusto da Silva Magal, e quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui nessa honrosa casa, a casa de Rui Barbosa, poder falar um pouquinho sobre a luta antimanicunial, sobre a questão da arteterapia dentro do projeto de atenção psicossocial, uma ferramenta extremamente utilitária e de grande promoção de cidadania e de elementos de cura dentro do nosso trabalho. Eu gostaria de falar de novo um pouquinho sobre o dia de hoje, a importância do dia de hoje dentro do campo da saúde mental. 18 de maio é uma data marcada aqui no Brasil como o Dia Nacional da Luta Antimanicunial. Esse movimento tem o principal objetivo de uma demarcação de direitos, de direitos que foram segregados de pessoas que ao longo da vida apresentaram algum sofrimento mental, seja mais grave ou mais leve. O direito à educação, o direito ao convívio social, o direito à vida familiar, o direito, enfim, elementares à vida de um ser humano que foram negados a essa população. Então, esse movimento tem como expressão, ele tem como objetivo principal estar se lembrando e estar demarcando esses direitos com essas pessoas que hoje nós estamos tentando fazer de todo pato a inclusão dessas pessoas na nossa sociedade. Mas falar disso também é preciso falar um pouquinho, fazer um retrocesso um tanto sobre o que é a loucura, a história da loucura, mas é obviamente que a gente vai falar de uma forma linear, mais superficial, mas que é importante demarcar o porquê que hoje vivemos ou que estamos, então, nessa data comemorativa de tão maior importância para o campo da saúde mental. Na Idade Média, o louco e a loucura tinham espaços polissêmicos. Até hoje não se tem uma conceituação do que é o louco, do que é a loucura como fenômeno. Em alguns momentos, o louco era considerado como um ser divino, onde naturalmente ocupava um lugar diferenciado naquele grupo ou naquela sociedade. Em outros momentos, o louco foi considerado como um ser do devil, do diabo, e que naturalmente dava um outro espaço ao louco. Essa polissemia e essa mudança de status, ela obviamente acompanha uma trajetória longa da história. E a gente pode entender que a loucura que cada época apresenta, ou que cada construção social vai apresentando, elas se diferem ao longo de um território e ao longo de um tempo histórico. A gente tem um fenômeno que nos traz uma importante recomendação sobre a história da loucura, que é o fenômeno da grande internação na França, por exemplo. Em algum momento, o hospital geral foi criado e ali, por questões de higienização social, eram colocados todos os desviantes ou desviados da norma. E ali ficaram todos os tipos de pessoas. E todos os sofrimentos possíveis eram cabíveis ali. Então, chega um momento em que essa grande internação, que é esse hospital geral que não suportava, obviamente, o grande fluxo de encaminhamentos, chega um momento em que ele precisa ser desfeito. Então, ao desfazê-lo, diversas camadas são direcionadas para a saída, para a alta desse hospital. E nesse movimento se pergunta o que acontece com os loucos. São desprovidos de razão, são violentos, são sem utilidade à sociedade, sem produção, sem contribuição, enfim, diversas características que ali são consideradas, como já foi dito, ou estavam linkados à divindade, ou ao demoníaco. Então, diversos lugares dados, se levavam a diversas perguntas. Surge, então, nessa esfera, a questão da psiquiatria, a psiquiatria enquanto preocupação de cuidado àqueles sujeitos. A psiquiatria surge, mas também a partir de um pensamento de pedaços de corpos, sabe? Não se pergunta ou não se pensa num sujeito que é multi, que tem, então, diversos sentimentos, diversos desejos, diversas necessidades, enfim. A gente tem que pensar num sujeito que era tão excluído de toda a gama da sociedade que muitos abrigavam, tinham como abrigos, por exemplo, as igrejas, os guetos, enfim. Até mesmo a gente tem o histórico de que muitos eram colocados em barcos, e esses barcos eram proibidos de aportar em qualquer porto. E ali ficavam vagando até que a vida, de alguma forma, se extinguísse. Então, era esse o lugar que o louco ocupava naquele tempo. Com o advento do hospital ou da psiquiatria, surge, então, um corpo que procura dar cuidado ou ter domínio da loucura num sentido em que vai se produzindo técnicas de cuidado da época. Então, era muito comum um choque insulínico como um tratamento para a loucura. Banhos de imersão que eram feitos com as pessoas numa camisa de forças, acorrentadas de cabeças para baixo e emergidos em um barril grande de água muito gelada. choques elétricos, todo um comportamento, toda uma dinâmica de primeiro de exercício de poder e uma tentativa de colocar o sujeito na ordem. Até mesmo o trabalho, quando surge inicialmente, como forma de cuidado, ele surge com essa intenção de colocar ordem, de preparar as pessoas para seguirem a ordem da sociedade. Que ordem é essa? Cada sociedade vai trazer a sua. E a gente até hoje se pergunta. Com o advento da grande internação e das diversas formas de tratamento, chega um momento, então, que os loucos são direcionados para os manicônios, os chamados panótipos. Os panótipos tinham uma forma regular de arquitetura, de funcionamento, que trazia, que compreendia toda uma institucionalização forçada, a ordem forçada e imposta ao sujeito mais frágil. Os panótipos duram por séculos e é preciso que em algum momento surja um estranhamento daquela forma de cuidar daquilo que se considerava um doente e da forma que precisa ser cuidada. Aqui no Brasil, a gente tem o início da reforma psiquiátrica em 1987. Então, hoje está aí nos seus 34 anos, 36 anos de processo e que começa a ser mais estabelecida com a Lei 10.216. Essa lei começa a propor o desmonte dos aspícies existentes, dos panótipos existentes e a luta por uma sociedade sem manicônia, porque entendia-se que não há humanidade naquela forma de cuidado que era proposto pelo manicômio. Eu sou da saúde mental há 42 anos, eu entrei na saúde mental, era um grupo que tinha a proposta de entender o manicômio aonde poderia-se levar uma humanização para aquele lugar e dois anos depois de trabalho de uma comissão, mas a gente entendeu que a única humanização possível era terminar aquele lugar. Não tinha humanização possível, não havia condições de a gente pensar em humanização num espaço daquele. Então, começa-se aí também uma grande volta nas propostas, enfim, em todo o mecanismo que vai levando ao que hoje se formou. com a proposta de desmonte dos manicômios, dos serviços hospitalares, surge, então, uma necessidade de se ter uma estrutura para dar atenção àquelas pessoas que, de alguma forma, estavam ali e das que viessem a precisar. E surge, então, o que nós chamamos hoje de CAPES, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que tem por objetivo principal a substituição de um modo de cuidado que não seja centrado na hospitalização. Quando a gente fala dessa centralização hospitalar, a gente está falando de pessoas que passaram 50 anos internadas, 50 anos fora de todo convívio social, familiar, sem direitos, a gente está falando de cuidados violentos, de passagens violentas pela vida dessas pessoas, a gente está falando de instituição de cidadania, a gente está falando de instituição de pessoas, a gente está falando disso. Aquela forma de hospital o centro, ela trazia esse nível de cuidado que vai sendo mostrado em diversos momentos. Aqui, por exemplo, no Brasil, é o Instituto Anchieta de São Paulo, que é demonstrado por uma passagem do cantor Raul Seixas, onde ele passa por um momento de internação e ali ele faz uma divulgação de todo o maltrato que vivia. A gente pode falar também, por exemplo, do Holocausto brasileiro, que onde se compara o Aspício de Barbacena de Minas como um campo de concentração nazista. Então, a gente está falando dessa forma de lidar e da mudança disso que o CAPS vai assumindo como missão. Obviamente que dentro dessa missão o CAPS vai construindo uma clínica a qual nós chamamos uma clínica voltada ao sujeito, nós denominamos uma clínica ampliada que é voltada ao sujeito, ao sujeito qual? O sujeito que está em caráter de doença, vamos dizer. E diversas ferramentas são buscadas, são construídas para que essa atenção, para que essa missão possa ser cumprida. uma das ferramentas é justamente a arte a qual a gente está colocando aqui em evidência. A arte, a cultura como um material, como um instrumentalizador de construção e participação social. Quando a gente está falando de construção, a gente também está falando de resgate de cidadania, porque muitos, ninguém, não nasce louco. O sofrimento acontece, o que se pode acarretar pela transformação ou pelo desenvolvimento do sofrimento é cada um no caminho, mas muitos chegam, por exemplo, chegaram às instituições aos 20 anos de idade e dali não saíram mais. Muitos nasceram no hospício. e simplesmente por ter uma condição de uma mãe que estava internada passa a ser parte integrante daquele musocônio. Então, ali são criados, ali são vividos, ali são... é o que conhece da vida. Então, a gente está falando do desmonte desse tipo de mecanismo, desse tipo de funcionamento, desse tipo de cuidado ao outro. A gente está falando dessa missão. a arte, então, vem como um instrumento assim, renovador, vem como uma esperança, vem como uma ferramenta produtora de resgate de sensibilidade, onde permite que o sujeito possa se apresentar ou se envolver enquanto cidadão nos movimentos. Quando a gente está falando de arte, a gente está falando de música, a gente está falando de literatura, a gente está falando de pinturas, artes plásticas, a gente está falando do carnaval, a gente está falando de todo o movimento, toda a gama que vem desse complexo da arte. No Brasil, a gente teve a referência de Nisa Silveira, uma psiquiatra que nos anos 40 na cidade do Rio de Janeiro ela inova a forma de cuidar ou ela provoca em si mesma e nos outros uma nova forma de cuidar, ela abre alguns ateliêres que têm a função de produção de uma produção de expressão. Hoje, a gente até configura o que nós chamamos de oficinas expressivas dentro dos CAPES, que é uma réplica daquele momento inicial, onde a expressão ali ela se movimenta por todo tipo de ação que o sujeito pode produzir. Às vezes, a ação é simplesmente pegar um lápis e dobrar, ou um papel e dobrar esse papel, ou é pegar um papel e uma caneta e escrever alguma coisa. Enfim, todas as formas expressivas que a gente vai tentando encartilhar ali. Então, a Nícia Silveira eu tive a boa sorte de, quando estava entrando na saúde mental, ela está já no final de trajetória, mas ainda ativa e tenho uma boa sorte de participar com ela em alguns cursos de formação, enfim, de preparo para os jovens que ali estavam chegando, para essa continuidade de cuidado. Foram dois anos que, de fato, contribuíam imensamente para a minha formação e para a minha trajetória, para a minha escolha de trajetória enquanto trabalhador SUS, enquanto trabalhador de SUS na saúde mental. Então, assim, a arte, a gente poderia estar aqui trazendo todos os conceitos possíveis que a gente tem, mas a capacidade de sensibilização eu acho que é aquela que sobrepõe todas as outras capacidades que essa ação traz ao indivíduo. E, quando eu falo dessa sensibilização, eu estou falando da capacidade que a arte traz do indivíduo, muitas vezes, extremamente embutido, poder expressar o que sente, que não seja por um ato de violência, de autoviolência, que não seja por um ato de mal grado aos que estão em volta e a si mesmo, enfim, é algo que permite o sujeito a começar assim a se abrir, às vezes, de um mundo tão fechado, de uma coisa tão dolorida, que é inexplicável. Acho que cada sensação que eu tenho é quando isso de alguma forma acontece na relação com o paciente e que isso a gente vai notando o processo surgir e que esse instrumental não sei, eu acho que levaria-se mais tempo, por exemplo, alcançar aquele nível de identificação, aquele nível de necessidade de projeção no sentido alto, no sentido de vir, de sair, de si, e é algo que, para mim, pelo menos, enquanto instrumentador de uma clínica, me enriquece muito. a gente poderia falar também um pouquinho desses sujeitos que aparecem na história da atenção psicossocial como protagonistas de uma arte inclusiva e exclusiva e que traz uma mensagem maior de todas que é a expressão humana, sabe? No sentido, no sentido, assim, do ser que sente, do indivíduo que pensa, do indivíduo que pode estar contribuindo retoricamente à sociedade. Podemos falar de pessoas, assim, influentes, né? Podemos falar, por exemplo, do Lima Barreto, que passa por um período de internação, podemos falar do Van Gogh, né? Podemos falar de Raul Seixas, podemos falar da própria Rita Lee, podemos falar de um monte de personalidades que passaram por esse trajeto e que, de alguma forma, mantiveram-se, sabe, presentes ou possíveis passar por aquele sofrimento através do instrumento da arte. Eu escolhi particularmente uma pessoa que é muito conhecida dentro do campo da saúde mental, que é o Arthur Bispo do Rosário. O Arthur, ele foi considerado, ou ele é considerado, um dos artistas plásticos que mais contribui com a produção do campo da saúde mental, onde ele provoca novos sentidos da arte. Por exemplo, Arthur Bispo do Rosário foi uma pessoa que construiu com sucatas diversas obras de significância que coloca ele, inclusive, com renome mundial nessas ações. O Bispo de Rosário, ele teve uma vida natural, nasceu, cresceu, foi para a marinha, e em algum momento da vida começam a acontecer os percalços do sofrimento. Por exemplo, ele perde a questão de estar na marinha, fica meio sem sentido, a questão da ocupação do trabalho, quem eu sou, quem eu vou, para onde eu vou, o que eu faço, e ele acaba indo trabalhar numa casa de um advogado como jardineiro, e ali ele trabalha, ele consegue se manter por muitos anos, e um belo dia ele acorda com uma crise. Ele diz assim, eu vou sair daqui, eu vou para a Igreja da Candelária, porque eu tenho uma missão a cumprir. Deus está me encaminhando para uma missão a cumprir. Eu preciso fazer o julgamento dos justos e fazer a condenação dos que são culpados. E ele sai, então, em peregrinação pela cidade e até que chega, então, uma instituição psiquiátrica onde ele é internado. E nessa instituição ele passa 50 anos. E o Bispo do Rosário é uma história humana e de grande sensibilidade, porque a gente está falando de um homem negro, de um homem pobre, a gente está falando de milhares de pessoas que pertencem ao universo que muitas vezes estão totalmente apartados de uma, vamos dizer, de uma sociedade mais talvez normativa, como os antigos diziam, e que são legados ou que são negados a esses sujeitos o direito explícito de sua própria humanidade. É com a arte que o Bispo do Rosário, em algum momento da sua passagem de internações, ele começa a construir com sucatas alguns objetos que tentassem representar o que ele sentia. Uma das grandes peças de importância da produção é o manto da apresentação que ele constrói. Esse manto da apresentação ele tinha por objetivo que o Bispo estivesse usando no momento da sua morte para que ele pudesse se apresentar a Deus diante de Deus falar de suas obras e da sua capacidade ou da sua missão de cumprir o que tinha sido designado. desse delito foi persistente a vida inteira ele falou disso. Ele passa pela colônia Juliano Morena, ele é diagnosticado como um esquizofrênico paranoico, passa por diversos tratamentos ainda absurdos de uma época e vai reconstruindo então a sua vida através dessa iniciativa no momento que ele começa a pegar as sucatas e construir peças que interpretassem então aqueles sentimentos. Ele é comparado inclusive assim dentro da questão da arte como um percussor de pessoas que fazem da sucata que fazem do lixo o luxo do lixo a arte ele traz essa documentação para ele para si quais são as sonhas então assim é falar dessa importância no dia 18 de maio falar desse desse momento e dessa trajetória falar da arte como ferramenta da atenção psicossocial eu acho que se faz extremamente saudável e importante para que nós dessa época de hoje e dos que vão vir possa pensar assim toda essa trajetória que algumas minorias passam mas a gente hoje fala dessas pessoas que em sofrimento mental correm ou trazem o risco de perder assim todo o sentido da vida calcula-se que num país no mundo pós-pandêmico as situações de saúde mental elas terão uma proporção tão gigantesca que é preciso todas as áreas ou todo investimento para a gente suportar o boom pós-pandêmico que está aí presente né seja dos graus de ansiedade leves moderadas ou daquelas mais graves a gente precisa estar muito preparado para lidar e não repetir obviamente erros passados né porque uma pessoa que passa por uma por uma questão de sofrimento mental ela tem uma grande dificuldade por exemplo de estar presente no mundo do trabalho sabe porque o dogma ainda da desconfiança o dogma de julgar da incapacidade por esses motivos tornam isso muito forte para que erros como os do passado não sejam precipitados não sejam acompanhados a gente está em uma avaliação constante então o 18 de maio ele tem essa representação né é a reintegração de direitos mas também a garantia de manutenção de direitos né não é só reintegrar que importa é preciso garantir nós vivemos hoje por exemplo numa política que trouxe um retrocesso muito grande na luta antimanicunial né com por exemplo com com o incentivo das leis que que consideram as comunidades terapêuticas um um lugar ideal para o tratamento de pessoas com uso abusivo de drogas né o que é o retorno aos massacres né enfim toda aquela ambientação da história da que a história da loquia nos mostras como um retrocesso e um risco assim penitencioso eu diria então falar desse dia 18 né é assim pra mim é uma é uma vamos dizer assim uma uma esperança né de de que toda a trajetória pelo menos no meu caso valeu a pena e que os avanços né que a gente conquistou que não não sejam perdidos não sejam paralisados né que a sociedade tenha como como indicação aquilo que é da humanidade de cada um principalmente das pessoas que sofrem é esse esse nível de fenômeno e que embora possa não parecer mas acredito eu que seja uma das doenças mais ingratas que a humanidade vivencia né então quero agradecer de novo a essa casa né quero agradecer ao professor Júlio por por me permitir estar aqui né por me trazer aqui pra falar disso e agradecer a todos os senhores que estão aqui conosco né então muito obrigado oi 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 doutor oi só pra assim só pra falar um pouquinho sobre como é esse cotidiano dos CAPs assim porque tá claro que a né hospitalocêntrico não é manicomial mas assim como que é o cotidiano mesmo né dos dos CAPs na na assistência né as pessoas em sofrimento mental tá só pra esse aqui pra poder fechar tá obrigado bom os CAPs eles são dispositivos como eu já falei que substitui o modelo hospitalocêntrico então logo ele tem uma missão né de tá acolhendo as pessoas em sofrimento mental de modo que se evite ao máximo a necessidade de uma internação parece pouca coisa mas extremamente difícil porque isso exige de toda uma equipe trabalhar todas as possíveis estruturas existentes em cada caso né para que o acompanhamento seja a nível territorial na própria comunidade né na própria casa enfim é os CAPs eles são dispositivos como funciona com a equipe multidisciplinar né são psicólogos assistentes sociais terapeutas ocupacionais agentes territoriais é enfermeiros técnicos de enfermagem enfim tem toda uma é uma equipe multidisciplinar e trabalha como eu já falei assim numa numa execução de uma clínica centrada né que nós chamamos clínica ampliada que é uma clínica voltada ao sujeito procurando entender o seu sofrimento né procurando se aproximar deste deste conteúdo e ali construir junto com esse sujeito e com os familiares e com todos os dispositivos em volta o que nós chamamos de um projeto terapêutico singular esse projeto terapêutico singular ele é uma ferramenta extremamente importante da chamada clínica ampliada porque não teria construção né não teria vamos dizer assim um cuidado que não fosse compartilhado com o próprio sujeito que sofre e isso é uma já é o o primeiro antepasso né ou o que vem antes do que era o modelo hospital centro porque ali o sujeito não é consultado em nada né ele está ali é um corpo que sofre uma mente que sofre e ele é tratado como essa esse corpo e essa mente que nada tem a falar de si mesmo aliás a gente costuma dizer assim que para muitos o louco não tem palavra né a palavra do louco não é uma palavra né não é um acontecimento né então dentro da dessa clínica desse projeto de clínica ampliada é a primeira palavra é do sujeito o sujeito que sofre né a gente procura construir com esse sujeito que sofre uma condução para a sua situação né o desafio está nisso né é quebrar os dogmas que muitos inclusive nós profissionais também viemos sendo educados para isso né de que o louco é violento de que o louco não tem palavra de que o louco não tem sentido né quem é que dá quem é que dá atenção ao louco né ao louco também então essas desconstruções são são fatores que acontecem os CAPs eles funcionam por regionalizações assim como todo serviço do SUS é prestado por regionalização os CAPs também funcionam por regionalização eles são os CAPs eles são regionados né dentro de uma rede que nós chamamos a rede RAPS né que é uma rede de atenção psicossocial essa rede é composta por alguns mecanismos por exemplo o CAPS os centros de convivência os os hospitais dias é os pontos de prestação de urgência e emergência na atenção psicossocial então são dispositivos que formam um conjunto de assistência né e esses conjuntos procuram ser esses dispositivos procuram atender uma certa regionalização que geralmente é feita por bairros e a melhor localização que a gente vai encontrando dentro do que a gente chama de área programática né é assim a própria clínica de família a clínica de família por exemplo você tem um sistema no Rio de Janeiro onde tem um site lá onde ser atendido aí você bota o seu endereço lá ali vai sair a clínica de família que você está referenciada a mais próxima de você dentro dessa dessa estrutura o CAPS vai estar também ter uma referência de um certo grupo de um certo número de clínicas de família que ele vai atender o CAPS ele funciona de porta aberta né agora ele funciona também bem melhor quando ele vem junto com a clínica de família né hoje a gente tenta trabalhar ou a gente procura trabalhar a estabilização ou o entendimento de que saúde é global né saúde não é biológica não é só o bio né e também não é só o mental né mas a gente tenta estabelecer e praticar o conceito da saúde global então quanto mais próximos estão esses dispositivos né maior ou mais fortalecido estará o sujeito que sofre né então ele vai por esta por este mecanismo não sei se eu te respondi não sei se eu te não sei se eu te mecanismo não sei se eu te